Olha, eu tô silenciado aqui, mano. Então, é aqui, ó. Ah, você já tá com um shield já? Aham, eu tô com cinco. Não, ia perguntar pro Vini, né? Uou! Antes que eu... Foi pra maldade. Obrigado demais! Que aí? Vai dar copyright no meu bagulho aí, mano! Cê acha tudo isso? Lógico que dá copyright, animal. Pô, quer me fuder, me beija. Eu não consigo subir nessa merda, mano. Sobe na escada! Eu não consigo, filha! Tava tomando um pau aqui. Cadê os caras? Sei lá, se eu tô indo embora. Ah, lá no cento e cinco, no cento e cinco. Ah, já vi. Caraca, velho. Ah, eu só queria dar dano em alguém. Cês davam conseguindo me ouvir? Agora sim. Então, meu... Minha escorde deu uma bugada na hora que abriu o Fortnite. Ele já chegou. Beijo pra vocês. Beijo, purpurina. Vem escuteu o que ela falou. O que que ela falou? Ela falou que a gente rejei demais. Ah, boa noite, cara. Vem, galera. Já faz. Eu tô aqui. É, tô atinando. Acabou. Boa. Não tô muito caro. Eu dei 30 de dano só. Ah, não pode fazer nada, Fezinha. Que eu vi... Você sabe que o vinho é aspirador, né, Cíntio? Eu matei todo mundo aqui. Me respeita, seus cotocos. Galera, tem um bagulho de gelo aí. Só passar em cima que ele chega rapidinho, mano. Puta merda. Olha a construção ali no 255, mano. Já abriu a live, Didi? Já. A live tá aberta já, pô. Não fechei, não. Vai direta. Vamos rushar aqui, então, galera. Puta merda. Aqui a gente morre. Depois, se precisar, eu abro outro. Aqui é 100% morte. Peguei o cubo. Vai rushar comigo, Riro? Ai, ai, vó. Calma, meu. Calma. Vou pegar outro aqui só pra garantir. Vem cá, Riro. Vamos pegar junto aqui, ó. Tá cheio de gente ali em cima, vocês brincando aqui de ficar invisível. Não, gente, tá indo lá em cima mesmo, filha. Brincando? Não! Derrubei o cara lá de cima. Só tinha dois? Cadê o cara? Matei, 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 matei. Só tinha esses dois? Sai, Riro. Só. Agora eu preciso de munição, porque eu gastei tudo no cara lá de cima. Ah, o drop ali. Quer basur? Quer basur? Então, aqui, ó. Eu não gosto, não. Ah, desceu aqui. Aqui, aqui, aqui. Não drop, não drop. Ah, o cara, o cara, o cara, o cara. Vindo ali em cima, Riro. Tá montando o N. N? Aham. Desceu ali, ó. Opa. Tem nego na esquerda, nego na esquerda. É, os caras desceram da montanha. Hum, tomei um só. Ai. Ah, mentira. Não carreguei. Aí, tá jogando igual eu, hein, Riro. Nossa. Não acredita. Não há nada. Não. Vamos lá. Tem bala de bazuca aqui? Eu acho que ele investiu. Tem bala de bazuca. Eita porra, tem um, dois caras só, véi. Eu tinha que dar 200 de dano com essa bosta dessa arma. Sabe quanto que eu dei? Nada. 196. Ué, quem que tá vivo aí de vocês? Deu. Só o... Só o Vini. Ah, nem o papo. O Vini e mais duas pessoas. É, tô vendo aqui. Tô acompanhando. Caraca, 197. Nossa, vou até ter aqui no... Deixa eu ver esse final aí. Que sacanagem. Agora até achar essa arma de novo. Oh, o bazuqueiro voltou. O bazuqueiro voltou. Eu matei um. Ah, eles ali já vi. Viram matou também. Oh, o bazuqueiro voltou. O bazuqueiro voltou. Vou encostar no meu time aí. Oh, seus merda. Ó, se eu deitar um, eu ganho, hein? Vou colocar aqui. Eu gosto dessa arma. Ah, não era do mesmo time Era sim Vini Vini Espera aí Faltou com a gente Tem bazuca não? Claro, não tem Não tem É, mas eu não consigo ser rápido igual vocês A gente vai te derrubar Caraca, vai te matar Opa Se paga Ai, nessa hora uma granada Pra tacar ali embaixo Bom, ele não tá safe, né Então só espera aí Ah, Vini, uma dica Mede piso e telhado, mano Onde você tava ali na... É, bota... bota o... Piso e telhado, piso e telhado Piso e telhado, mano Eu tenho que gastar muito muito Eu perdi onde ele tá, mano É embaixo, hein Acho que ele tá no mesmo lugar, cara Tá no mesmo lugar mesmo Acho que ele tá sem vida Ele vai ter que subir Não, ele tá sem vida Olha ali, ele vai me seguir Boa 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 caralho Boa Boa